A chuva deu uma trégua por aqui, né? E esse abafadinho é uma coisa estranha, às vezes. Mas, em alguns lugares do Estado, o trabalho continua firme. A Dani Secom vem ao vivo para atualizar para a gente essa situação. Oi, Dani. Pois é, Polito, como a gente conversou ontem com a Defesa Civil, ainda tem muito estrago acontecendo no Estado por conta das chuvas. A previsão é de chuva ainda para o resto da semana. Por isso, muitos municípios seguem registrando problemas, prejuízos. São 145 municípios, até o momento, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado, que registraram algum tipo de prejuízo. Alagamento, destelhamento, desmoronamento, deslizamento, enfim. Todos aqueles estragos que a gente já conhece por conta das chuvas desde o início, desde a primeira semana de outubro aqui no Estado. 133 destes municípios decretaram situação de emergência. E dois, Rio do Sul e Itaió decretaram estado de calamidade pública por conta dos estragos e dos alagamentos nesses últimos dias. A gente tem ainda seis óbitos, né? Até ontem tínhamos confirmado quatro em Rio do Sul, Campo Belo do Sul, Rio do Oeste e Palmeira, além de um ferido em Timbó. E ontem a Defesa Civil confirmou mais dois óbitos por conta das chuvas aqui no Estado. São eles em Três Barras, no litoral norte, um homem entrou em sua casa para retirar o aparelho do ar-condicionado e acabou morrendo eletrocutado. Em Calmon, no meio oeste, um homem saiu a cavalo para lidar com o gado e acabou sofrendo uma descarga elétrica e morreu. A Defesa Civil ainda está avaliando se vai inserir esse último óbito que eu comentei aqui em Calmon nessa lista dos seis óbitos aqui no Estado, mas provavelmente sim. Então, a gente conta até o momento com seis mortes ocasionadas por conta das chuvas em Santa Catarina. Como eu comentei, também tem um ferido em Timbó, que era um bebê de um ano. A gente já trouxe essa informação antes aqui. Ele foi resgatado e está bem, né? Passa bem no momento. Mas são essas as ocorrências até o momento, né? Divulgadas aí pela Defesa Civil no Boletim Diário, lembrando que segue o alerta, Estado de alerta amarelo em toda Santa Catarina por conta das chuvas que seguem afetando o Estado durante essa semana. Então, todos aqueles conselhos, aquelas dicas que a gente sempre dá sobre cuidados aí com deslizamentos, locais de risco, manter próximo também os números da Defesa Civil, dos bombeiros, seguem valendo para o pessoal se cuidar nesses próximos dias de muita chuva ainda em Santa Catarina. Volto contigo. Obrigado, Dani. E o governo federal...